Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aproveitar esse dia bonito, já tá aparecendo sol aí em Portugal, todo mundo tá aproveitando, aqui é assim, a época que tem sol, todo mundo quer sair, quer aproveitar, e tá com sol e a gente tá com casaco, né? Mas não é que tá frio não, mas é aquela temperatura assim que... Às vezes bate o vento. Às vezes bate o vento, dá um friozinho. Mas vamos pro vídeo de hoje, que é sobre se a gente tivesse que vir novamente pra Portugal, com certeza a gente não tinha escolhido o Viseu. Isso é um fato. Lá atrás a gente já contou essa história, a gente queria ir primeiro pra Viana do Castelo, e aí durante o processo de... Nós estávamos aprendendo a fazer o visto, esperando as candidaturas, Viana do Castelo ficou muito caro, muito mesmo. E eu acho que tá até hoje caro, não sei, assim, Viana do Castelo mesmo, o centro ali. E a gente olhou pra Viseu e falou, cara, tá muito barato as coisas pra lá. No centro de Viseu mesmo, tava barato. Coisas boas, a gente falou, não tem problema, é uma cidade bem estruturada, a gente vai pra lá. Quando a gente, de fato, veio pra Portugal, tava tudo muito caro. Sim, assim que a gente... Na verdade que foi poucos meses antes da gente vir, quando a gente tava procurando um aluguel pra gente aqui em Viseu, que a gente viu que Viseu tinha mudado completamente os preços que a gente tinha olhado há uns seis meses atrás. Sim. E tava tudo, assim, extremamente caro. Só que a gente já tava com as coisas tudo certinhas pra ir pra Viseu, não tinha como a gente trocar de ideia. E também já era um momento que, assim, pra todo lugar que você olhava, era aluguel caro. Então, acabamos vindo do mesmo jeito. E foi, assim... Porque aquilo, a gente não ficou desiludido com aquilo, né? A gente falou, não, mas Viseu é uma boa cidade. A gente via muito falar de... É uma boa cidade pra se viver. Ficou em, sei lá, terceiro lugar, primeiro lugar de tal ano. Entre as melhores cidades, qualidade de vida de Portugal. A gente sempre viu muito disso. Então, a gente falava, não, tá caro, mas tá caro em todo lugar. Vamos continuar, vamos pra Viseu. E no nosso, a gente já tá há um ano e meio aqui em Viseu. E a gente só vê que não, assim, não vale muito a pena o custo-benefício. Por isso que a gente deixa bem frisado. Morar em Viseu é bom? É bom, a gente gosta de morar aqui. Mas o custo do aluguel com o benefício, as oportunidades que você vai ter... Desculpa interromper, mas a gente mora ao redor. É verdade. É sorte nossa que a gente conseguiu morar ao redor com preço ok. Porque antes lá em Viseu tava barato e ao redor era, tipo assim, muito barato. Valia muito a pena vir pra essa região. Mas continua o que você tava dizendo. Sim, e por exemplo, a questão de oportunidade mesmo, de emprego. A gente vê que tem uma coisa ou outra, mas acaba que os imigrantes sempre vão pras mesmas fábricas, pros mesmos lugares. É uma coisa que fica até batida, né? A gente não vê... A gente vê um ou outro, né, que em lugares diferentes, mas é sempre... Cara, tá sempre os brasileiros nas mesmas fábricas. É uma coisa que... Aí vamos supor, essas fábricas às vezes não tão pegando. Aí você vê a galera toda desesperada, que não consegue arrumar emprego. Então a gente vê que é um custo de aluguel muito caro pra uma cidade que não vai te oferecer tanto retorno de oportunidade mesmo. De... Ah, se tal fábrica não tá pegando, a outra tá, ali tem emprego, tá num momento ruim aqui, mas lá tá bom. Então é uma coisa que a gente não vê tanto esse custo-benefício em Viseu. E a gente tem até um vídeo, o Thales falou de fábrica, a gente tem um vídeo dando nome. Nome pras fábricas. Essas são as fábricas que contratam mais brasileiras. São essas. Não quer dizer que é uma regra, porque... Sempre tem um ali fora da curva que vai trabalhar em outro lugar, vai trabalhar em outro lugar. Mas é sempre a mesma coisa. Por exemplo, na minha área. Sou engenheira civil. Eu posso citar três grandes empresas que são da região. Então você não tem tanta escolha, assim. E acaba que você fica preso. E aí, junto assim, nós estamos morando ao redor de Viseu. Pagamos um aluguel ok, agora a gente já tem nosso emprego, já estamos estabilizados. Porque muita gente pode falar, ah, isso é tão ruim, por que vocês estão aí ainda? Gente, porque quando você vem aqui, você recomeça do zero. Aí pra você ir pra outra cidade, recomeça do zero de novo. Não que a gente tenha grande problema com isso. Mas a principal questão agora é o nosso emprego. A gente tem um emprego que a gente não quer sair desse emprego. Então, se a gente for pra outra cidade, a gente tem que sair desse emprego. Tem que procurar um emprego do zero num lugar que a gente goste novamente. Enfim, tem toda essa questão. Mas, a gente vem aqui no canal e fala pra vocês assim, ah, Viseu, não viríamos pra Viseu. Porque a grande questão é, tá muito caro morar no centro de Viseu. Realmente é uma cidade muito bonita, muito organizada. Vai ter tudo que você precisa. Vai ter grandes academias. Vai ter mercados. Restaurante. Restaurante. Shopping. Opções de lazer. Vai ter, mas o valor que você paga lá em Viseu não compensa no restante. Onde você vai trabalhar? Até por questão das fábricas. As fábricas são fora de Viseu. Então, pra você morar perto do seu trabalho, é melhor você morar fora de Viseu que você vai economizar no combustível. Por exemplo, quem mora em Viseu e trabalha nelas, que é aqui que a gente tá, gasta em média 130, 150 euros por mês. Se for sozinha no carro. Aí você tem que dividir com pessoas, tem todo esse custo. E aí, não sei, se vale a pena você pagar cara em Viseu pra trabalhar nelas, por exemplo. Ou trabalha em Mangualde, ou é outra fábrica pra outra cidade próxima de Viseu. E fica esse custo, acaba que o custo Viseu fica muito alto, né? Sim. É sempre um... Aí a questão de... Muita gente conta com transporte público pra ir pra essas fábricas. Não tem como. Não tem transporte que saia de Viseu e vá te deixar nessas fábricas no horário que você precisa, que às vezes é um turno, é rotativo. Então, assim, a gente sempre tenta frisar muito isso de Viseu. Claro que toda cidade tem seus problemas. Mas a gente gosta de entrelaçar essa questão de Viseu com o custo que tá pra arrendar aqui, por exemplo. Você vai comparar Viseu com outras cidades que têm muito mais oportunidades e... E que têm as mesmas opções, né? De lazer do que Viseu. Eu, por exemplo, antes de arrumar esse emprego que eu tô, eu odiava morar aqui. Então, muita gente pode vir pra cá pra Viseu, chegar aqui e ficar decepcionada. O que vai encontrar? Eu, antes de vir, eu teria que ter tido uma análise melhor em questão de emprego na minha área. NetEmpregos e colocado lá e aberto mesmo a vaga, ver... Olhar do região por região, né? Olhar do região por região. Quantas vagas tinham interessantes pra você em cada. Que eu acho que às vezes falta um pouco da gente disso. Mas também é uma coisa, você saindo do Brasil, é muita cidade. E o que eu vejo muito as pessoas no YouTube, até, sei lá, no Facebook, onde as pessoas vão buscar informação sobre Portugal, elas querem uma resposta perfeita. Querem, ah, eu vi um vídeo de não sei quem falando sobre Braga. Lá é perfeito, é perfeito, tem tudo. E às vezes as pessoas, por exemplo, acabam vendendo um pouco a cidade que elas estão ou a cidade que elas estão fazendo o conteúdo. E nem sempre é uma coisa, assim, tão perfeita. Você tem que comparar uma coisa com a outra. E não fica muito no abstrato, porque a maioria dessas pessoas, assim, que falam um comentário, até um vídeo, fica muito abstrato. Fica, ah, eu gosto porque tem muitas coisas. Porque tem isso, porque se vive bem. Mas oportunidade de emprego, você consegue quantificar isso? Se você coloca no net empregos aí, emprego na sua área, ou emprego em fábrica, ou emprego em restauração. Quantos empregos aí que aparecem pra você? Questão de arrendamento, se tá tudo igual. Será que não é melhor pra você ir pra uma cidade que tem muito mais oportunidade? Então fica sempre essa questão, pra gente sair um pouco dessa... Do abstrato, né? De, ah, essa cidade é melhor porque sim. Enfim. E a gente fala, assim, de Viseu, porque... Eu não ia comparar Viseu com Lisboa, por exemplo. Já são níveis diferentes, entende? Você também tem que ter uma régua ali pra tentar medir. Por exemplo, você pode comparar Viseu com Aveiro. Com essas questões de preços ali, ao redor de Aveiro. Mas com Lisboa já não dá também. Ah, então eu não vou pra esses lugares, eu vou pra Lisboa que tem mais oportunidades. Aí vai pagar por isso também. E nisso de questão de comparar uma coisa com a outra, por exemplo, Lisboa, acho que se compararia com Porto, talvez ainda. Estaria um pouco comparável pras pessoas que gostam de morar em cidade grande, não se importam de ficar muitas horas no transporte pra poder ir pro trabalho, pra poder voltar do trabalho. Pessoas que gostam de pegar um trabalho fixo e mais outros part-time ou mesmo algumas coisas pequenas, assim, pra tirar um dinheiro a mais. Estão dispostas a pagar um preço mais elevado de arrendamento, de aluguel, pra ter essas oportunidades, viver num lugar mais cheio, com mais gente, mais opções. Lugares assim, eu não sei, às vezes lugares até do sonho de você. Tem gente que sonha em morar nessas cidades. Agora, Viseu entraria mais numa categoria, por exemplo, comparar com Aveiro, como a Brenda falou, a gente pode comparar com Braga, talvez. Não, Braga ainda é um pouco maior, mas sim. São essas cidades, assim, de médio porte, vou dizer assim, por volta dos 100 mil habitantes. Um centro urbano, assim, com 100, 150 mil habitantes, é uma coisa comparável. E quando a gente coloca Viseu comparando com esses outros centros, a gente sente um pouco o que falta. Por isso que a gente, se a gente pudesse refazer os nossos passos, claro que a gente tá feliz onde que a gente tá, mas a gente pensa que poderia ter sido um pouco mais fácil se a gente tivesse ido pra outras cidades. Mas de tudo isso, é bom reforçar. Viseu não é horrível, é uma ótima cidade. A gente posta aí tour, andando por Viseu, a gente gosta de morar aqui, mas por quê? Porque a nossa vida tá boa, tá estabilizada. Então, a gente tá mais pensando do início, do imigrante que chega aqui, igual se a Brenda fosse chegar aqui e eu pudesse falar com a Brenda lá atrás e falar assim, Brenda, não vai pra lá, vai pra outro canto. Não que não vai dar certo. Mas outro lugar você vai sofrer muito menos. É que sofrer, né? Eu falo sofrer, mas iria ser mais fácil arrumar um emprego na sua área, essas coisas. Outra coisa que pode aparecer muito também nos comentários é as pessoas dizendo ah, não querem encher de imigrantes as cidades que eles estão já. Não, não é nada disso, a gente não... Se quiser vir pra Viseu, são super bem-vindos. A gente conhece muita gente que tá chegando agora, vem falar com a gente na rua. E a gente fica feliz de ver gente nova chegando, procurando oportunidade, muitos encontrando. Não quer dizer que você vai chegar aqui e vai ser a cidade horrível. Você vai se arrepender pelo resto da sua vida. A gente não se arrepende pelo resto da nossa vida. A gente só tá tentando passar o nosso ponto de vista sobre essa questão. Não é a melhor cidade do mundo, não é a pior cidade do mundo. E nada é preto no branco assim, gente. Muita gente fala, nossa, eu vi um vídeo falando mal de tal cidade. Lá é horrível, não adianta ir pra lá. A gente já falou muito mal de Lisboa, que a gente sempre fala. Acho que a gente é o canal que mais odeia Lisboa, que mais odeia o Porto. Porque a gente sempre fala mal dessas cidades grandes. E tem muita gente que tá nessas cidades, que consegue uma oportunidade boa. E tá super feliz lá. E não quer dizer que, sei lá, porque o Thales e a Brenda falaram que Lisboa é horrível. Mas a gente ama passear nesses lugares, tá? É verdade. A gente ama entrar no nosso carro e chegar lá e passear. Mas o dia a dia que a gente dá o curtir muito. Por quê? Somos meninos de cidade de Lisboa, já falei isso. Eu não... Antes não dava tanto valor a isso, mas hoje eu penso muito. Quantos minutos eu vou demorar pra chegar no meu trabalho? Quantos minutos eu vou demorar pra voltar? Vai ter muito trânsito? Não vai? Essas coisas, gente. Coisa boa, a gente custa muito fácil. Até questão de mercado. A gente vai em uns mercados de cidade grande e é aquela coisa enorme. Sim, você tem que andar e andar até chegar... Não sei, você tá na padaria e agora você vai comprar um produto de limpeza. Então você vai lá no outro canto do mercado e é aquela coisa. Meu Deus, é tanta variedade. Tanta variedade, muita gente. E aí você chega e tá aquela fila, aquele caos. E também a gente não gosta de mercado muito pequeno. Mercado muito pequeno, a gente sente que faltam as coisas, que as coisas estão vencendo. A gente é chata, essa verdade. Que tá tudo... A iluminação tá ruim, tá meio sujo. Aí tem que ser um mercado tamanho médio. Aí tem que ser tudo do nosso gosto. E não pode ser muito grande, nem muito pequeno. É assim, gente. Cada um tem isso. É porque a gente é prático nas coisas do dia a dia. Eu gosto que o meu dia a dia seja prático. De segunda a sexta-feira, eu quero que seja prático. Eu não quero que ir pro mercado demore uma eternidade. Eu quero que seja papum e eu consiga pegar o que eu quero. E volto pra casa rápido do trabalho. É um pouco disso. E é isso que você vai encontrar em Viseu. Não é uma coisa muito grande, enorme. Mas também não é uma cidade pequena que vai te faltar opções. Não, acho que você vai sempre ter opções. E por isso que a gente sempre defende essas cidades de médio porte. Nem que não seja pra você não ficar nessas cidades. Mas ficar numa cidade, assim, próxima a elas. Pra você, ah, ali quero ir num shopping. Quero procurar algum negócio diferente. Um restaurante. Você vai ter... Essas cidades vão te proporcionar isso. E por isso que a gente escolheu morar próximo de Viseu. Diria que quase todo final de semana. Ou final de semana sim, final de semana não. A gente sempre vai lá pra Viseu. Por exemplo, uma coisa que tem aqui em Portugal. Todo mundo sempre gosta muito mercadona. Não tem cidades menores. Então a gente sempre gosta de ir lá, comprar algumas coisas diferentes. Algumas coisas mais gostosas. Produtos que a gente já aprendeu a gostar mais. Do que os produtos que vendem nos mercados normais aqui de Portugal. Hoje sempre. E a gente sempre vai lá. Opção de lazer também. Então, assim, o que a gente defende é comodidade, praticidade no dia a dia. Sempre, sei lá, de segunda a sexta, você ter aquela coisa rápida, prática. E ter aquela opção pro final de semana. A gente chega, vai pra Viseu. Em menos de meia hora a gente tá lá. E consegue aproveitar as coisas lá. Às vezes passa um dia inteiro lá. E... Então é uma coisa, assim, que a gente valoriza muito. Então, Viseu, você vai encontrar tudo isso. Viseu e ao redor, né? Porque a gente mora ao redor. Não mora nem em Viseu, Viseu. Porque aí eu já também não acho que vale a pena. Mas... A gente mora aqui ao redor. Mas a gente... A nossa base mesmo é Viseu. Pra esse tipo de coisa. Nosso dia a dia não. Nosso dia a dia tá mais pra cá. Mas isso também é pessoal. Tem gente que mora pra cá e trabalha lá do outro lado. E aí tem toda uma logística pra ir pra trabalhar. Pra ir trabalhar. Mas... Em questão de pensar... Chegando aqui é o que o Tales falou lá no início do vídeo. Todo mundo meio que trabalha nos mesmos lugares. Não significa que não tenha pessoas que estão fora dessa curva. Mas é basicamente a mesma coisa. Então... Não sei. Fica muito limitado mesmo. E pra quem tá um pouco confuso. Que a gente mora em Viseu, mas não mora em Viseu. Tá falando mal de Viseu. Nunca morou em Viseu. São duas coisas, gente. Tem a cidade de Viseu. Que é o conselho de Viseu. E tem o distrito de Viseu. Que é o estado de Viseu. A gente mora no estado de Viseu. Mas é meio que quase que na área metropolitana ali. Muito próximo. Tem lugares muito mais distantes que ainda estão no estado de Viseu. Por isso que a gente fala tanto... É Viseu? Não é Viseu? Mas é isso. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tenham entendido um pouco a mensagem que a gente quer passar. A gente não quer tacar pedra numa coisa. Não quer crucificar uma coisa. Mas tentar abrir um pouco os olhos pra isso. Sobre o custo-benefício. As oportunidades que você tem em tal lugar. As oportunidades que você vai deixar de ter. E o valor que você tá pagando por isso. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. E tchau, tchau.